Aqui neste mundo Não tenho riquezas Mas sei que na glória Tenho uma mansão Com minha alma triste Em meio à pobreza De mim Jesus Cristo Teve compaixão Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho um lugar Um belo lugar Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho um lugar Um belo lugar Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Sempre pelo mundo Eu vou caminhando Enfrentando Enfrentando Provas Dores Tentas 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 Mas Jesus Tentas 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 Muito além do sol Vem de vós cansados Deste mundo escuro Cristo vos concede Plena salvação E também morada Feita não por homens Quero oferecer-vos Na eterna oceão Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho um lugar Um belo lugar Muito além do sol 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 Eu tenho um lugar Um belo lugar Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol